Música Toma uma água para hidratar porque o vídeo vai ser longo Gente, o que que é isso? Querendo beber pelo nariz Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hum, então é isso que importa, ouvi tudo Se você ainda não é inscrito no canal e por acaso caiu de paraquedas aqui, vou me apresentar para vocês Prazer, meu nome é André, sou maquiador artístico e talvez você já tenha visto algum vídeo meu aí Passando no seu Reels, talvez aqui no Youtube Shots, ou talvez lá no TikTok também Ou talvez também lá no Like, ou no Quai Gente, em todo lugar isso eu tenho em conta E tenho vídeos super viralizados, então talvez você já tenha visto algum vídeo meu Eu geralmente me caracterizo mais de animes, personagens de desenho Mas também eu faço outros tipos de maquiagem, que é de filmes Terror, eu faço mais época de Halloween, mas eu costumo fazer mais, a galera costuma pedir mais maquiagem de anime Então, pensando nisso, em comemoração aos meus 700 mil inscritos aqui no Youtube Eu vou fazer essa maquiagem que vocês viram no começo Gente, eu já tinha feito ele, é o Inosuke de Demon Slayer Inosuke Hashibira Hashibira Hashibira? Será que é Hashibira mesmo? Dá uma pesquisada pra mim Volta no assunto, eu já tinha feito ele Na época que eu fiz, eu fiz ele com a cabeça de javalei Então a galera tava me pedindo muito pra fazer, já me pediram muito pra fazer ele com a cabeça mesmo de humano Então eu resolvi fazer, que eu nunca tinha feito, que eu achei ele muito bonitinho Vou tá mostrando pra vocês aqui os acessórios que eu vou tá usando Olha aqui ó, essas partes aqui Vai ser uma parte que vai ser aqui da frente Eu não sei que lado é que vai ser colado ainda, depois quando a maquiagem estiver pronta Eu mostro pra vocês Aqui é o cabelinho dele Hoje eu vou encaixar essa parte de dentro do meu rosto Vai ser toda a maquiagem, como vocês estão acostumados a ver aqui E a cabeça do javalei Pra completar, gente, essa maquiagem tem que ficar bem parecida a desenho Bem realista, porque eu quero assustar o povo Ficar bem estátua Fazer tipo aqueles meus videozinhos Que são virais Que eu posto direto Que as pessoas vivem me pedindo pra mudar Gente, mas eu não mudo muito Porque eu sempre quando eu posto Viraliza isso E quando eu tento fazer coisas diferentes Dá meio que uma flopada Então eu sempre costumo ficar paradinho Muita gente ainda que não conhece o meu trabalho Acho que é um desenho Aí quando eu me mexo as pessoas se assustam Antes de começar essa maquiagem Se você gosta de mim Se você gosta do meu canal Se você gosta das minhas pinturas Gente, por favor Deixe seu like Que isso vai ajudar muito o canal Deixe seu comentário também Eu também falo o que você achou dessa maquiagem E isso vai ajudar muito no engajamento aqui no canal Você também pode estar interagindo aqui comigo Deixando suas sugestões aqui embaixo De qual o próximo personagem eu devo fazer Talvez eu possa estar escolhendo o seu comentário E o mais importante, né gente? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Por favor, se inscreva Toque no sininho Pra quando eu postar o próximo vídeo A notificação chegar pra você E você ser o primeiro a ver Então chega de enrolação E vou começar essa maquiagem Vou mostrar o horário pra vocês aqui O horário que eu tô começando Muita gente me pergunta Quanto tempo eu levo Tá dando pra ver? Tá dando reflexo? Mas eu acho que deu pra ver, né? Olha aí Aqui é o horário que eu estou começando Essa maquiagem E eu vou começar ela pelo corpo Porque minhas pinturas Eu gosto de pintar tudo o que aparece Que enquadra aqui na tela Então eu costumo começar pelo corpo Vou fazer o croquis E colocar aqui na minha imagem De referência que eu vou estar usando Vou começar fazendo o croquis Dessa maquiagem da roupa Na verdade ele usa roupa Ele fica sem camisa, né? Então não vai ter muita coisa aqui Mais base mesmo E vamos nessa Esse momento é um dos que eu acho mais importantes Que é a parte do croquis Porque ele não pode ficar torto E se achem Porque depois eu só venho pintando, né? Então deixa eu começar Vou usando aqui um lápis Vou usar um lápis preto Costumo também ficar sempre com o lenço umedecido Pra eu ir apagando quando eu for errando Porque essa parte A parte que eu mais erro É essa parte aqui do croquis Então igual aqui, ó Que eu já achei que ficou um pouquinho embaixo Eu vou começar por esse lado aqui Fazer essa partezinha aqui Que ele é um pouquinho já forte Gente, ele é um saradinho Mas ele é magrinho Então eu podia até usar o meu próprio corpo aqui Só que ia ficar muito grande Pra ele Que ele é mais magrinho Então eu Assim, pra ficar mais Desenho mais realista Eu prefiro Desenhar essa parte E dar uma apagada Em algumas partes do meu corpo Enquanto eu vou Riscando aqui essa parte Vou falar um pouquinho Da outra vez que eu fiz O Inosuke Aqui O vídeo Ficou muito legal Gente Tanto é que foi um dos vídeos Que viralizou bastante Só que Na parte do corpo Eu não gostei muito Depois vocês Dão uma olhadinha lá O vídeo ficou muito legal Vou estar deixando O card dele No final desse vídeo Vou dar uma puladinha Nesse vídeo aqui E vou aparecer já com esse croquis pronto Olha aqui Já fiz todo o croquis do corpo Do meu personagem E agora eu vou começar A pintar esse aqui E Eu vou usar base Ele tem uma pele clarinha Então eu vou estar usando base E corretivo Pra uma Cobertura mais Sim Eu quero uma cobertura Que cobra bem Então só a base Eu acho que não vai cobrir Muito bem Então eu costumo usar Um pouquinho de corretivo Pra fazer a parte De sombreada Eu vou estar usando Esse corretivo Zinho aqui Mais escuro Eu preparo uma base aqui Gente eu estou usando Uma base bem Baratinha Eu vou testar ela Pela primeira vez Não sei se ela é legal Como eu uso muita base E é só pra vídeo mesmo Eu costumo usar uma Base mais baratinha Quando eu começar A ter patrocínio De outro tipo de base Mais cara Se quiser mandar Se tiver algum patrocinador Assistindo aí E quiser me patrocinar Eu aceito Todo tipo de maquiagem Base Lêncio umedecido Que é o que eu uso Demais Aqui Eu gasto Praticamente Um desse aqui Com 120 unidades Em duas maquiagens Eu consigo gastar Uma inteira Acredita? Porque eu removo Minha maquiagem toda Eu começo a umedecir Então eu fico Limpando o tempo inteiro Vou aplicar nessa base Com pincelzinho Língua de gato Eu acho que é mais fácil De... Na verdade eu uso Esse pincelzinho Menor língua de gato Só pra essa parte De acabamento aqui Nas laterais Pra fazer os recortes Essa parte do meio Eu preencho Com pincel grandão Porque ninguém merece Ficar Um... É... Um tempão Faz... Passando Preenchendo essa parte Grande Porque eu usando Pincel grande Nessa região Depois que eu faço Todo o contorno Com esse pincelzinho Pequeno Eu ganho O dobro de tempo Que eu iria Pra aplicar Com esse pincelzinho Nele todo Eu podia também Preencher todo o corpo Cobrindo esses Esses croquis Que eu já fiz Mas Depois eu ia ter Que desenhar Tudo de novo Então eu prefiro Deixar o Croquis aqui De fora E contornando O croquis Com a base aqui Pra depois Eu já ter A base Do desenho Aqui eu já terminei A parte da base E eu sou meio esquisito Eu gosto de fazer Parte por parte Na verdade Essa maquiagem Que eu estou fazendo Agora sim Eu vou Eu já fiz Todos esses peitões Olha como ficou Cobriu bem Essa base Deu uma cobertura Mas também Eu estou usando Corretivo Aqui eu não tive Aquelas batidinhas Com esponja Porque eu quero Que fica bem Mais coberta Assim Rebocão Mesmo E o que eu vou fazer Nela Pra não ficar grudando E não transferir Depois Só selar E pra selar Isso eu uso Talco Pode ser com pó Translúcido Também Mas como eu vou usar Muito Como eu faço Maquiagem no corpo Inteiro Eu prefiro usar Talco Que é uma opção Mais barata Eu acho que o resultado Dá o mesmo Porque eu já testei Com pó translúcido E com talco Aqui está meu talco Não Olha a cor Nem limpei A última maquiagem A última maquiagem Eu usei muito talco Então está tudo preto Aqui ó Minha mão Está até as marcas Da minha mão certinha Não deu tempo de limpar Fala a verdade Tem muita coisa Que tem que limpar Nesse estúdio E essa maquiagem Eu vou fazer Diferente das outras Que eu costumo fazer Antes eu pintava Eu fazia todo o fundo Logo primeiro Que eu ia fazer Depois eu vinha Com a parte de sombra Mas essa eu vou fazer Diferente Essa eu quero Acho que eu vou fazer Por parte Igual aqui Só falta Para finalizar Essa parte aqui Do peito Falta só A parte aqui Do Da sombra Porque ele não é Chapado assim Só de uma cor Tem a parte da sombra E Para isso Eu vou usar De novo Outro corretivo Essa aqui é de outra marca E uma base Mais escurinha também Só para diluir Esse corretivo Então eu vou começar Já com a parte da sombra Vou olhando Na minha imagem De que eu quero Que ela fica Depois que eu finalizar Isso aqui Tudo Eu só vou selar Selando ela Com pó Com talco Para não transferir mais E se eu encostar Em qualquer coisa Não borrar Minha maquiagem Gente Tem essas partes De acabamento Quando eu estou fazendo Tem vezes que eu esqueço De respirar Uma hora dessa Qualquer hora Eu vou estar Dando desmaio Eu já vi alguns Maquiador falando Que Já desmaiaram Não sei se isso acontece Se é de verdade Mas Então olha Que eu me pego Prendendo O fôlego Assim para a linha Ficar bem retinha E eu prendo E passa É como se Quando a gente Está fazendo Um delinhado Sabe Estão delinhado No olho Que ele bem retinho A gente nem respira Eu sou desse jeito Já fiz a parte Aqui de sombra Que vai ser Dentro do Aqui na parte Do peito E agora eu vou Selar esse aqui Com talco Igual eu falei E eu vou fazendo Com batidinhas Que é para não Estragar esse aqui Porque se eu for Arrastando Pode misturar tudo Então eu vou fazendo Esse com batidinhas Só para selar Depois eu venho Com o pincel Tirando o excesso Desse pó Olha aí Como vai selando E depois eu posso Até Triscar o dedo Que não vai transferir Quer ver Olha aí Não transferiu nada Ainda bem Porque senão Eu ia passar vergonha Depois de aplicar Todo o pó Que já foi quase A metade Desse copinho Aqui Por isso que eu falo Que eu prefiro Usar talco Eu vou tirar O excesso Aqui com esse pincel Vou ver se valeu a pena Eu fazer assim Os dois juntos Já Para ver se não estragou Mas eu acho Que quando eu for fazer Essa outra parte Eu vou fazer diferente Eu vou fazer a parte Mais clara Selar ele E depois fazer escuro Para ver se fica melhor O resultado Se não ficar Eu continuo fazendo Do jeito que eu fiz aqui Porque eu acho Que ainda tem umas borraginhas Aqui ó Com tudo úmido ainda Sem selar E como eu falei Que eu sou desses Assim que gosto De fazer as coisas Diferentos Toda vez que eu vou Fazer a maquiagem Eu faço Ela diferente Eu não tenho Um padrão De fazer a maquiagem Eu já vou Terminar essa parte Aqui de dentro Para ela ficar Pronta Então Como aqui já está Todo prontinho O acabamento Eu só vou fazer Agora só O contorno Daqui de dentro Para deixar pronta Olha gente Como está ficando Fofinho Eu sou muito ansioso É por isso que eu já faço Todo pronto Porque eu gosto De ir vendo Como está ficando O resultado Para me animar mais E não fazer Eu desistir da maquiagem Porque daqui Para frente Ainda tem chão E agora que eu já fiz Tudo isso aqui Eu vou fazer Essa parte aqui Debaixo do abdome Fazer o abdome dele Vou fazer igual Eu fiz essa aqui Apareço com ela Pronta E olha só Como já vai Se transformando Olha só Esse abdome Nossa Nunca tive um abdome Desse Olha só Do jeito que eu quis Eu acho que Eu vou parar de malhar Eu vou ficar Só fazendo isso aqui Eu vou ficar fazendo tatuagem Assim Esse dia eu estava Olhando na internet Eu vi um cara Tatuou um abdome Que um peito Nossa Ficou bem realista Será que pessoalmente Fica realista também Nossa É bom que A pessoa não precisa Se matar Fazendo abdome Não Para dividir o abdome Mas Olha isso A minha vez A parte de sombre Já está bem legal Olha só Os peitões E essa parte Do clarinho Mais claro Está pronta Olha só Esse aqui Ficou bem legal E agora Eu vou fazer Igual aquela Que eu falei Que eu ia selar Esse aqui Tudo Antes de passar Essa parte Que eu acho Que o acabamento Vai ficar melhor Eu passando Os dois juntos Ela acabou Dando uma borradinha Esse aqui Ainda não secou direito Ainda está transferindo Está vendo Ficou até a marcação Do meu dedo E agora Eu vou selar ele Com pó Então é aqui O buraco da toca Do Ni Então quer dizer Que só cabe Minha cabeça Não vai ser isso Que vai empreender O Gandhi e o Suki Acho que eu estou Ficando doido E aqui já estou Já se passaram Quase 6 horas De maquiagem E eu fiz Apenas Isso aqui Apenas não Metade da maquiagem Agora eu vou fazer Os bracinhos dele Para depois Começar a fazer A cabeça E deixa eu começar A fazer isso Algo Antes que eu comece Da preguiça Que eu não posso Ficar com preguiça Porque quando a gente Fica com preguiça A maquiagem Começa a ficar Não do jeito Que a gente quer Começar a fazer O mesmo procedimento Nesse braço Nesse braço Vou tentar fazer Seguir mais rápido Tem que terminar Essa maquiagem Pelo menos Até meia noite Será que eu consigo Sabe uma parte Que eu morro De preguiça De fazer É aqui embaixo No subaco Gente Tem coisa pior Debaixo do subaco Eu tenho agonia Tanto que é ruim Porque Você tem que ficar Com o braço Levantado Até secar No caso aqui Meio até selar Porque senão Ele Borra tudo Mancha Nossa Minha cachorra Não para de latir O cachorro Que late Esse pincher Alguém aí Já tem pincher? Já teve? Só é pequeno Mas Barulhento E agora eu vou Fazer aquele Mesmo procedimento Vou selar Tudo isso aqui Com talco Eu vou aproveitar Que eu estou Já nesse braço Eu não vou fazer Essa parte ainda Eu vou finalizar Logo isso aqui Tudo Depois eu venho Para esse outro braço Eu vou usar Uma tinta branca Agora Para camuflar Com esse pano Aqui no fundo Então eu já vou Fazer essa parte Depois eu venho Fazendo o acabamento Que é os traços Olha Já está camuflando Com o fundo Eu acho Que a pior Parte da maquiagem Essa aqui É onde eu estou Passando Não é que é a pior É a mais sofrida Quem é maquiador Artístico E faz pintura corporal Vai entender O que eu estou falando Gente Essa Até quando Estou fazendo calor Essa tinta É muito gelada E essa parte Aqui nas costelas É muito sensível Nossa É ruim Sabe Porque é muito sensível E é muito gelada Chega gente Fica todo arrepiado Ai pai Para Ai Estou impactada Olha Já pintei Toda essa lateral E a parte do braço Para ela camuflar Depois eu vou tirar Essa cadeira daqui Aí a cinturinha dele Fica mais fina Olha aqui Eu pintei também Do outro braço E agora eu vou fazer O acabamento Aqui Para vir para o outro lado E aqui Nossa eu falo muito aqui Tem que tirar esse aqui Olha só isso Como está dando Uma ilusão de ótica Bem legal Olha aqui Terminei essa parte Aqui do braço Já secou Agora eu vou fazer Essa outra parte aqui E olha como está ficando Quando eu colocar os acessórios Vai ficar melhor ainda Essa maquiagem Tem que ficar perfeita Tem que viralizar E vocês vão me ajudar Ai vocês já sabem Como fazer isso Para o canal subir Gente Esse aqui Render alguma coisa Eu vou comprar material Que eu estou precisando Agora que eu já terminei Todo o corpo Olha aqui Fiz uma careca falsa Eu usei papel Sufilme Para fazer essa careca Faço mais isso Porque meu cabelo É muito volumoso Assim para quem tem Um cabelo baixo Não precisa fazer isso Porque não vai aparecer Mas o meu é muito volumoso Então eu prefiro Prender ele Porque senão ele pode aparecer Depois de trás da peruca E agora Eu vou tampar Minha sobrancelha Para isso eu vou usar Essa cola em bastão Esse rolão Aqui em bastão Rolão Não falei maldade não Agora eu vou Fazendo assim Dando umas Enroladinhas Para ela penetrar Nos fios Com esse movimento E vou fazer isso Nas duas sobrancelhas Que já vai penteando Para cima Pode ser qualquer tipo De colinha De primeira eu tinha Assim Eu achava que tinha que ser Uma cola muito forte Então eu comprava Tudo importado Mas se fizer certinho Qualquer cola Dá certo Então Essas colinhas Descola mesmo Que eu não tenho segredo Nenhum Isso aqui é para Tirar o volume Da minha sobrancelha Esconder ela E quanto mais Ficar lisinho Aqui Grudada na minha pele Melhor fica o desenho Eu tenho muito pelo É muito volumosa Então Eu gosto ainda De dar uma penteadinha Para ela não ficar Entrelhaçada Entrelhaçada Que fala Isso que é Entrelhaçada Não ficar assim Acho Porque aí dá mais volume Então é o penteio Que tira Uma de cima Da outra E aí passa a cola De novo Depois que eu faço Todo esse procedimento Aqui Eu passo a cola De novo Vou deixar ela Bem grudadinha E depois que eu termino Esse aqui Eu só venho com Um pó Compacto E a base Tom da pele Que aí fica Bem tapadinho Já coloquei o látex Aqui na peruca No acessório De peruca Que eu vou colar E agora Eu já peguei As medidas certinhas Onde que eu tenho Que pôr ela Vai ser exatamente Aqui E vou segurando Até esse látex Fixar Assim ainda Tá meio estranho Mas Aí agora Eu vou começar A desenhar o olho Vai ficar bem legal E o próximo passo Dessa maquiagem Agora é começar A fazer o olho Vou fazer aqui Em cima do meu olho Mesmo Porque eu pego A altura da orelha Aqui Dou uma olhada Ali no meu personagem Como que tá Então eu vou começar Aqui mais ou menos É a altura Que tá lá E vou pegando Como medida Isso Vou começar Pela parte de baixo Eu vou fazendo Gente A parte mais complicada Que eu acho Da maquiagem Pra esse estilo Que eu costumo fazer É o olho É uma das mais demoradas Depois que termina o olho Praticamente a maquiagem Tá pronta Porque o resto É muito rápido Eu tenho muita prática No nariz E na parte da boca Pra caracterizar Então eu costumo Quando eu vou fazer O olho aqui O olho é muito difícil Então Eu costumo fazer Com o olho Um pouco Levemente Quase fechado Porque se eu fizer Com ele aberto O olho todo A hora que eu fechar Isso aqui vai Esticar a pele Então O formato muda totalmente Então eu faço ele Com o olho quase todo E depois disso Ainda eu te pego Fecho o olho Tiro uma foto Pra ver Se o olho Não deformou Nem nada Se estiver deformado Eu conserto ele de novo Vou arrumando Até ficar do jeito Que eu quero Esse é o segredo Tem muitos maquiadores Que falam Que tem muita dificuldade De fazer o olho Mas o segredo É só esse gente Só ir fazendo Tirando foto Vai fazendo Tirando foto Fazendo Tirando foto E Porque com o olho aberto A gente não tem noção Ele muda Igual eu falei Ele O formato totalmente Fica diferente Então pra fazer Esse branquinho Do olho aqui Eu costumo usar Eu gosto de usar muito O Aquacolo Da Color Make Ele é Perfeito Porque outro tipo De tinta Quando você vai Abrindo o olho Deforma também E esse aqui Não deforma Gente Pro olho É perfeito Eu faço branquinho Depois eu selo Com um pó translúcido Igual Eu falei Nas outras Olha só Como tá ficando Olha isso Eu vou fechar o olho Tá ficando muito legal Demorei meia hora Pra fazer só esse olho Acredita? E agora eu vou fazer O outro Tem que consertar Aqui que eu vou Corrigindo Eu vou olhando Aqui na foto Eu tiro uma foto Fecho o olho Eu fecho o olho E vejo os defeitos Eu vejo que o outro olho Do outro lado Tá um pouquinho Diferente Um pouquinho Sabe? Aí eu vou consertando Então dá um trabalhão Gente Fazer isso assim Pra ficar Bem parecido Com o personagem Esse olho aqui Eu tenho que fazer Alguns ajustes nele No branco Pra ficar certinho Igual esse aqui E agora Eu vou fazer Essa parte Vou Olhar aqui Já vai Vou adistar Minha base Aí eu conserto Minha base Deixa eu limpar Esse pincel Aqui logo Gente Tá um caos Aqui Uma bagunça Vocês tem que ver Um dia Acompanhar a vida De um maquiador artístico Assim De um dia Inteiro De trabalho Comecei Essa maquiagem Era Uma hora da tarde Já são Onze e vinte e oito Da noite E eu aqui Lutando Mas sem ficar perfeita Porque Eu sou taurino E Acho Não sei se tem a ver Com taurino Mas Com minha identidade Mesmo Eu sou muito perfeccionista Então Eu não dou conta De fazer uma coisa Assim De qualquer jeito Sabe Então Eu vou consertando Fazendo Consertando E vou vendo Como que vai ficando Meu inglês é péssimo Olha Olha isso aqui Tá ficando perfeito Eu acho que vai ser A minha melhor maquiagem O que que vocês acham Não ta ficando bom Gente Eu to gostando Agora eu vou fazer Essa parte aqui Do rosto Vou terminar logo isso Porque Já tem muito tempo Que eu to nessa maquiagem Eu não quero que esse vídeo Fique muito longo Então Eu vou Parar por aqui A hora que eu voltar De novo Vai ser com a maquiagem Pronta Tudo bem? Eu sou o grande Inosuke Ai gente Olha só A hora que eu terminei Se você estiver Acompanhado o vídeo Desde o início Até o final Vocês viram A hora que eu coloquei Quando eu fui começar Essa maquiagem Agora são Esse horário Gente Olha isso Pra fazer Essa super produção Então Eu mereço Seu like Ou não Eu mereço Um compartilhamento Também E também Se você não for inscrito Eu mereço Que você se inscreva Não mereço Olha só Essa produção Gente Compartilhe bastante Com os amigos Deixa aqui Seu comentário Falando qual a próxima maquiagem Que eu devo fazer Olha isso Se você também Não é Assim Se você é fã De outras coisas De outros desenhos De filmes Que não seja Anime Vocês podem estar Deixando sua sugestão Aí também Que eu vou estar Dando uma olhada Em todos E vou tentar Representar aqui Gente Olha Então era isso Muito obrigado Se você Tiver assistindo O vídeo completo E também Se você pulou o vídeo E viu só o finalzinho Ou só o começo Eu agradeço Do mesmo jeito E muito obrigado Gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo